Oi gente, tudo bom? Então, eu não consegui gravar a maquiagem de ano novo pra vocês porque a minha câmera quebrou aí aconteceu até que essa câmera é uma câmera que eu já usei e que ela tava encostada porque ela não tava funcionando aí meu namorado conseguiu dar um jeito nela e por causa disso eu tô conseguindo gravar agora pra vocês porque senão nem isso eu ia conseguir, tá? Esse ano de 2013 eu pretendo comprar uma câmera boa, nova porque essa aí eu já não aguento mais, tá horrível e aí eu resolvi fazer como se fosse uma make real que eu usei no ano novo, tá? Então, essa maquiagem foi a que eu usei no ano novo e aí eu vou produzir ela pra vocês pra não ficar sem nada do ano novo, tá bom? Então é isso, eu vou continuar gravando e aí se você quiser saber como que eu fiz esse olho você pode tirar um pouco dessa marcação marrom se você não gosta que é uma marcação de côncavo e aí você pode adequar ao teu estilo, tá bom? Então vamos começar Bom, gente, eu vou começar com o lápis marrom tá? Desenhando essa linha aqui de cima vou tentar fazer o máximo parecido com a que tá aqui em cima Bom, gente, eu confundi o marrom com o preto o lápis é igual, soma da cor então eu vou repassar aqui por cima já limpei um pouquinho do marrom com o marrom, né? Tá? Vou fazer uma linha chegando aqui no final da minha sobrancelha Ok? E agora eu vou pegar uma sombra da Mary Kay expresso nessa marronzinha aqui Na verdade, primeiramente eu vou fazer sem nada, tá? Vou puxando um pouquinho pra cima só pra esfumar um pouco esse contorno E agora eu vou na expresso Tá? Passando por cima e já esfumando pra cima Tá? Tá? Fica meio estranho assim parece que é uma outra sobrancelha mas é assim mesmo Tá? E aí eu vou esfumando pra cima puxando pra cima a borda E agora eu vou pegar minha paletinha de 88 cores warm Eu vou intercalar essa cor aqui que é uma escura mas ela não é mais escura do que a expresso, tá? Então por isso que eu vou usar ela E vou usar essa clarinha aqui Tá? É a segunda tá? Quer dizer, a penúltima, né? A segunda seria essa Penúltima e a última da mesma fileira Com o mesmo pincel eu só vou tirar o excesso assim na mão e eu vou pegar aquela última cor que é a mais escura e dar uma contornada aqui nesse marrom Vou limpar de novo na mão e vou na mais clara E vou puxando a borda desse marrom escuro pra cima Tá? Tá meio estranho ainda Vou pegar esse pincelzinho e esfumar nas duas cores tá? Na escura e na clara e vou esfumando aqui por cima Mais escura e depois com a mais clarinha Vou na expresso que é a mais escura Contorno novamente E é claro que isso sozinho vai ficar super estranho Mas quando a gente colocar a cor aqui e tal fizer o delineado vai ficar mais legal Eu vou pegar um pincelzinho assim fofinho Tá? Geralmente eu tenho um pincel que eu só uso cor clara que é pra não me confundir Então eu vou pegar essa segunda cor aqui de cima pra baixo Essa aqui é um creme Tá? Beijezinho E eu vou esfumar essa parte aqui de cima da minha sobrancelha abaixo da sobrancelha né? Já suavizando um pouco esse marrom Vou contornar toda a sobrancelha tá? Por baixo E ó já ficou mais agradável Deixa eu arrumar minha sobrancelha que ela descabelou Então Agora eu vou pegar o meu jumbo da Knits o Milk que tá no topo já e vou dar uma bagunçada aqui embaixo sem encostar no marrom tá? Ok? Feito isso eu vou pegar um pincel de corretivo tá? Um sintético e vou espalhar com cuidado pra não encostar no marrom Por isso que eu não tô indo com o dedo senão eu ia com o dedo sempre sempre dou uma encostadinha né daí é só a gente arrumar problema sem problema aí não veio a hora de fazer essa maquiagem pra vocês tava agoniada porque tava tempão o blog lá parado o canal ok espalhado eu vou pegar o Vanilla da MAC se você não tem o Vanilla da MAC você pode é um pigmento tá? pra quem não sabe ele é um pigmento cor de creme com um toque de dourado tá? se você não tem esse você pode usar qualquer outra cor clarinha e eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel por cima do Jumbo da NYX se você também não tem o Jumbo da NYX você pode usar um fixador de sombra sem problema tá? puxa aqui pra fora isso aqui você passa sem medo tá? passa bastante aqui a única sombra que a gente vai usar aqui né? aqui nessa parte de baixo eu vou limpar aqui um pouquinho porque sempre derruba né? não é mais quando é pigmento eu vou pegar e agora colsonete pra dar uma limpadinha aqui no começo vou pegar meu pincelzinho pequeno aquele lá que eu tava fazendo aqui vou no marronzinho intermediário da paleta o arme contornando aqui ó aqui na hora de aplicar o vanila acaba invadindo então só pra dar uma limpadinha pra dar uma esfumadinha uma esfumadinha aqui ótimo o efeito fica bem legal quando a gente olha assim né? parece um bicho bom deixo o o vanila de lado agora eu vou pegar o meu primer da Mary Kay você pode usar qualquer primer pra grudar só o glitter aqui no cantinho né? e eu vou pôr um pouquinho aqui na minha mão ó tá? só um pouquinho de nada com um pincelzinho bem fininho fininho assim eu vou pegar esse é da Sigma e eu vou fazer uma linha aqui em cima assim ó assim tá vendo? não vou delinear tá? é um pouquinho acima de onde fica o delineador e vou encontrar aqui ó fora tá? vou pegar um glitter prata você pode pegar um dourado se você quiser fica bem legal também mas o que importa é que o glitter seja claro tá? não seja uma cor escura e eu vou grudando por cima do do primer na verdade vocês não devem nem tá conseguindo enxergar onde eu tô grudando porque é muito clarinho em cima da sombra clara não aparece ó agora deu pra ver ops aí gente desculpa se eu saí do enquadramento tá? repara repara que eu nem encostei muito aqui que aqui vai do alineador e aí vai atrapalhar na hora de passar por causa do glitter e quando você trabalha com glitter sempre vai com um pincelzinho fofo dá uma varrida então agora eu só vou contornar e aí e aí e aí Ok, agora eu vou descer. Desce aqui um pouquinho. E pinta aqui. Ó, eu desci aqui. E grudei aqui, tá? Então, vai ficar meio assim, sabe? Bom... Agora eu vou pegar com o mesmo pincelzinho que eu usei pra fazer aqui em cima, um pequenininho. Vou pegar o express da Mary Kay, que é um marrom escuro. E vou contornar a parte aqui, ó. Vamos lá. 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 Tô puxando até um pouquinho aqui fora. Eu vou pegar uma sombra preta. Qualquer uma. Pode ser da paleta Warmi, pode ser da Mary Kay, qualquer uma. Tá? E eu vou contornar por cima do delineador, pra deixar ele mais pretinho. E não ter o risco de escorrer. Porque, assim, essa maquiagem tem que durar. Não adianta fazer uma maquiagem pra durar duas horas, pra parecer um bicho. Ok. E agora eu vou usar um lápis preto na linha d'água. Se ele for pequenininho, pode usar um bege ou branco. Tanto faz. E, ultimamente, da Mary Kay. Tchau. 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 E aí E aí Bom gente na boca Eu usei um gloss Da NYX Tô apaixonada nesse gloss Número 22 natural Gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado da maquiagem Espero que vocês não tenham achado muito drag queen Porque eu adoro E é isso Se você gostou da maquiagem, comenta Valeu o vídeo, se inscreve no canal Se inscreve lá no blog Tem o endereço aqui embaixo, sempre deixo Tá bom? Um beijo E até mais, tchau, tchau Tchau